A Microsoft Dinamarca esteve em Portugal para recrutar engenheiros informáticos. A imprensa diz que os alunos da Faculdade de Engenharia do Porto têm as características para virem a ser excelentes profissionais. Não uma, não duas, mas sim várias vezes. A Microsoft Dinamarca gosta de vir a Portugal recrutar engenheiros. A Faculdade de Engenharia do Porto parece ter os alunos com as características que as multinacionais procuram. As pessoas com um fundo profundo técnico, pessoas que têm passão, que querem desenvolver software, que querem fazer uma diferença, e pessoas que têm novas ideias, que são criativas, que podem fazer uma diferença e me desafiar, desafiar o produto, desafiar o jeito que trabalhamos e fazer um produto melhor para os clientes. Iniciativa, capacidade de se adaptar em diferentes países e oportunidades e diferentes culturas também, e claro, conhecimentos e ferramentas que aprendemos aqui na Faculdade de Engenharia. Saber trabalhar bem em equipa, ter uma boa capacidade de gerir determinados projetos, saber ouvir aqueles que mais experiência têm, aprender com as pessoas que mais nos podem dar. Cinco diplomados da FEUP já trabalharam na Microsoft Dinamarca, o que prova que iniciativas como esta, promovida por antigos alunos, fazem todo o sentido para a inserção no mercado de trabalho. Acho essencial porque os alunos sabem aquilo que as empresas procuram e as empresas sabem o que esperar dos alunos que saem das universidades. Portanto, basicamente, é juntar os dois mundos, académico e corporativo, para haver aqui mais homogeneidade. Acho que as empresas procuram não só a capacidade de conseguir desenhar produto, mas a capacidade de ser criativo, de ser inventivo, de saber trabalhar em equipa. E tudo isso nós acreditamos que os nossos alunos têm. Oportunidades de trabalho a serem apresentadas no Porto. Foram entregues ontem...